A Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí tem realizado diversas ações com o objetivo de integrar estudantes de todos os segmentos da engenharia e profissionais da área com a finalidade de destacar a importância desses profissionais. As ações serão finalizadas em dezembro com o dia E da engenharia. Em uma das atividades propostas, o desafio da integração das engenharias, os alunos de cursos da área formaram equipes para projetar um novo parque ecológico na cidade, em uma área pública. Cada equipe é composta por alunos de ao menos três engenharias diferentes. A ação será desenvolvida até o mês de dezembro e premiará a equipe destaque com R$ 5 mil em dinheiro. No sábado, dia 15, os participantes do desafio fizeram uma visita técnica à área disponibilizada pela Prefeitura, localizada na região sul da cidade, próximo ao Condomínio Itália, para a futura implantação do projeto que será elaborado a partir da atividade. Hoje nós estamos aqui para fazer um levantamento, plano e altimétrico, dessa área aqui, que é uma área que a Prefeitura cedeu para nós fazermos um projeto. Nós estamos fazendo integração das engenharias, dos profissionais com os estudantes de engenharia, através da nossa associação. A nossa associação está montando um desafio para esses alunos dessas faculdades entregarem um projeto para beneficiar essa área toda aqui. Esse projeto será entregue no dia da engenharia, que a gente tem um evento dia E da engenharia, em 8 de dezembro, em que grupos estão concorrendo, grupos formados por engenheiros das diversas faculdades de Ataí, Faculdade Una, IFG, UFJ, estão montando grupos para desenvolverem um projeto e entregarem até essa data para a gente premiá-los. O projeto vencedor será premiado com um quantinho de dinheiro de 5 mil reais e a gente entregar para a Prefeitura a sugestão de projeto para a implantação nessa área. A expectativa é que a Prefeitura dê andamento nesse projeto e melhore esse lugar aqui com a sugestão desse parque ecológico que a gente quer montar aqui, com aplicação de engenharia de cada uma das áreas de engenharia da nossa cidade. Nós temos aqui agronomia, que é uma engenharia, engenharia civil, elétrica, mecânica e florestal. Queremos colocar um pouquinho de cada uma dessas engenharias aqui para mostrar o trabalho desse pessoal aqui. A gente está desenvolvendo ideias para estar montando o projeto e caso ele seja aprovado para a gente como aluno, é uma experiência muito maravilhosa. Tem os profissionais que já são formados, que estamos auxiliando na área, instruindo, dando dicas. E para a gente é uma experiência que é sem precedência, porque na sala de aula a gente não tem toda essa vivência de campo, de projeto. Desenvolver ele na prática é fora do comum. Na realidade é uma colmeia de novos engenheiros que não tem um escritório para estar atendendo. Ele pode estar usando esse espaço que a praça vai estar oferecendo para estar atendendo seus clientes, futuro clientes, montando um projeto, trabalhando mesmo. A praça, a colmeia especificamente, ela vai servir com esse intuito de qualificar, formar e dar uma melhoria social, de empresa para os nossos engenheiros formados, recém-formados. O dia E da Engenharia em Jatai terá sua segunda edição em 2022. Contará com palestras e debates. As inscrições para as atividades estão abertas. Para mais informações, acesse o portal Panorama.